Bom, então nosso carro rosa tá aqui E agora nós vamos mexer aqui nesse carro aqui, ó Que tá aqui nesse canto Então agora vamos tirar aqui o paralama, o capô Farol, para-choque, ponteira, spoiler e farol auxiliar Desmontar tudo que vai ficar melhor de pintar Então eu vou tirar esse carro daqui E cheguei ele pra frente aqui um pouquinho Pra ficar mais fácil desmontar Isso que vai dar certo Vamos começar, ó, empurrei ele aqui embaixo pro meio, né? Então agora vamos começar a desmontar Começar aqui pelo capô Que aqui já tá sem a grade Eu acho que sozinho eu consigo tirar o capô por aqui, assim, ó Tá vendo que tem um parafuso que fica bem ali, ó Eu acho que eu consigo enfiar a mão por dentro aqui E tirar o capô sozinho Vamos ver se eu consigo Aqui por dentro eu vou bambear ele aqui onde tem facilidade Quando tiver só dois parafusos Eu tiro por lá Vou tirar esse daqui e deixar a bamba aquele de lá Tirar aquele dali e deixar a bamba aquele de lá Aí eu tiro ele lá pela frente Vamos ver se vai dar certo assim Eu vou tirar porque, ó Como é que eu vou pintar isso aqui montado no carro, né? Não tem como Eu vou pintar por dentro aqui, ó Eu vou desmontar com essa chavezinha aqui, ó Eu vou tirar esse parafuso de cima por aqui E o de baixo lá Por fora do carro Vamos ver se vai dar certo desse jeito Vou dar certo De tirar por lá Então eu vou amarrar aqui, ó E vamos ver se vai dar mais fio aqui Ó, por dentro lá E aqui Vou amarrar e vamos ver se vai funcionar Eu tirei o capô uma vez lá pela frente Mas estava sem o radiador É que se tivesse um radiador Você enfia a mão por aqui E vem até aqui Mas com o radiador não tem como, não Então eu vou amarrar aqui, né? E vou soltar aqui lá e vamos ver se vai dar certo Ó, soltei o parafuso lá Agora está seguro só pelo fio aí, ó Ó, tirei todos os parafusos, né? Agora eu vou deitar o capô aqui em cima E tiro esse fio aqui E fica fácil pegar Ó, vamos ver aqui Ó lá, ó Agora é só tirar o fio aí, ó E o fio já está solto E puxar aqui, ó Eu cortei o fio aqui, ó Está solto Agora é só pegar E puxar ele aqui, ó Aí, ó Aí agora eu consigo mexer melhor aqui E aqui, ó Aqui agora Eu consigo pintar melhor, ó Se der eu quero ver se eu tiro isso aqui Porque não é interessante pintar tudo junto Porque se você pintar tudo junto Aqui costuma rachar a tinta, ó E dar defeito na pintura Por isso que eu não gosto de pintar isso aqui junto não, viu? A não ser que você solda tudo aqui, né? Mas eu prefiro pintar separado Dessa peça aqui, ó Ó, a próxima coisa É tirar essa seta aqui, ó E ela é só distorcer isso daqui E ela sai Pra frente aqui, ó Se você for tentar puxar aqui, ó Tem grande possibilidade De quebrar essa lente aqui, ó Tem que deitar Deitei aqui por baixo E empurrei ela por dentro, ó Aí sai mais fácil Ó, se você pegar só na lente aqui É perigoso soltar a lente, viu? Então, empurra por dentro lá, ó Deita debaixo do carro e empurra por dentro aqui, ó Aí sai, ó Tá vendo? O parol tem quatro parafusos, ó Um aqui Outro aqui, ó Embaixo aqui Um aqui e outro lá Mais embaixo lá, ó Então, quatro parafusos Que a gente tira dois por dentro aqui E dois por dentro para a lama E eu tiro esse daqui E esse de baixo aqui, ó Essa aqui, ó Que a gente tira por fora aqui Por dentro do capô Ó Agora vamos lá por baixo Aí lá por dentro Agora eu vou soltar aqui, ó Ó, o farol tá solto Só que eu não sai Porque tem essa moldura aqui, ó Né? Então, soltei a moldura aqui Soltei aqui o parafuso aqui, ó E tem um por dentro aqui, ó Vamos ver aqui se a gente consegue ver esse parafuso aqui Aqui assim, ó Tinha uma aqui que eu já tirei, ó Tinha uma aqui que eu já tirei E tem um aqui, ó Nesse lugar aí, ó E tem uma aqui, ó Tem que tirar esse parafuso aqui, ó É ruim de tirar mesmo, viu? Não é bom não Vamos tirar Aquele parafuso lá Mecânico não gosta de tirar Porque ele quase sempre quebra, viu? É porque fica sempre cheio de terra aqui, né? Então o mecânico gosta dessa que nem... Ó Saiu Vamos tirar agora o ar aqui Ó Aí Aí, ó Pronto Quando solta o aro O farol cai Estava solto, mas não saía Porque não tem como tirar Mas pode quebrar, viu? Esse negócio aqui Então agora ficou fácil Saiu Aqui tudo solto, ó Farol e aro Então, ó Pintar o carro montado Tem esse problema aqui, ó Tá vendo? Por isso que agora eu vou desmontar tudo Para acontecer isso de novo, ó Né? Desmontar e pintar direito E para quem não sabe Qual a cor original do carro é essa Essa é a cor original O dourado original do carro é esse Porém eu prefiro esse Vai, tá aqui Farol, seta Aro, capô E vamos desmontando Então o lado daqui está desmontado E agora a gente vai pegar Esse lado de carro Inclusive tem uma seta faltando Um pedaço aqui Então vamos tirar Ó Enfiei a mão por dentro lá, né? Aí ficou fácil soltar aqui Aqui tem um quebrado Na verdade tinha que comprar outros farol Para esse carro, né? Ó lá E vamos soltar E a parte do farol está concluída, né? Então agora vamos pegar aqui Nesses para-choques aqui Tirar o para-choque Aqui é porque tem que Para tirar o para-lama Tem que tirar aqui Então Primeiro aqui E depois aqui Vamos tirar aqui Ó Na verdade Isso aqui também é uma peça Que tem que comprar nova, né? Porque como é que você vai pintar o carro todo E deixar uma peça dessa aqui? Mas vamos desmontar Ó Uma curiosidade Esse carro passou para o meu nome Dia 19 de 10 de 2015 É isso Agora tirar o farol ciliar Do spoiler e do para-choque Arrancar tudo aqui Então está saindo Esse aqui quebrou O dia que ele desceu a rampa ali Quando ele bateu no muro E bateu na rampa Porque desceu muito rápido E quebrou esse canto aqui Aqui tem um amassado Se bateu Eu não passarei uma vez E fez isso aqui Ó Então para tirar essa frente aqui Tem esses três parafusos aqui E aquele lá Lá embaixo Dos dois amassados Daqui E daqui Então vamos tirar a frente agora Sempre fica muita sujeira E aqui ainda está limpo, né? Então pintar um carro E largar isso aqui desse jeito Não está certo Então Por isso que eu estou desmontando tudo Ainda está preso aqui pelo meio Aqui, ó Tem mais um negocinho preso aqui Aí está desmontada aqui essa frente Agora eu vou tirar esse paralama aqui Antes de tirar Eu tenho que tirar essa peça aqui E tirar essa faixa aqui Aí o paralama fica todo livre Para soltar o paralama É só soltar esses parafusos aqui Porque eu Ó Então agora Com tudo desmontado Fica fácil Corrigir todos os problemas Que tinha aqui, ó Arrumar aqui Arrumar aqui Arrumar ali, ó Alguma coisa por aqui assim Ó Então agora vai ficar fácil Com tudo desmontado Então aqui Agora está seguro Só por aqui, ó Tirei esses 1, 2, 3, 4 Parafusos aqui E vai estar solto Deixa eu ver se aqui sai Sai também Sai Isso Não vai pintar com a borracha aí, né? Vamos passar para esse outro aqui Agora E realmente a parte de lotaria do carro Está desmontada, ó Aí O resultado foi esse aqui, ó Tudo desmontado aqui no chão E ser visto até 2050 Aí Exatamente isso Agora eu vou terminar de desmontar o resto aqui Para poder pintar o cofre do motor Mas é isso Só não vou tirar o motor Mas vou desmontar bastante coisa E antes de eu desmontar a parte do funcionamento do carro ali É tipo carburador e um monte de coisa a mais Vamos dar uma última funcionada nesse carro Antes de eu desmontar aqui a parte, né? Para poder pintar o cofre do motor Vamos ver o funcionamento desse carro como é que está Porque agora eu vou demorar a funcionar de novo Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 1º de dezembro de 2021 E eu vou dar a última funcionada no carro Antes de tirar o carburador e desmontar as coisas que precisa Para poder pintar o cofre do motor Então vamos ver se vai funcionar Porque agora vai demorar a funcionar de novo esse carro E o que a gente faz toda vez que o carro carburado fica parado É isso aqui Ficou parado Pode vir direto aqui e encher Porque já secou Derramou fora Mas não tapaia nada não Então vamos ver aqui Espanolinha o escapamento solto aqui de baixo Mas funcionou Mas funcionou Então agora hoje é de 1º de dezembro de 2021 Eu estou dando a última funcionada no carro E agora vai demorar a ligar esse motor de novo Deixa ele esquentando aqui um pouquinho E é isso E no próximo vídeo Desmontando aí o cofre do motor Para começar a pintura daqui de dentro Sem tirar o motor Mas vou tirar bastante coisa É isso Olha a roda de espada que está tanta Que eu tive que fazer uma medida drástica Tive que colocar as peças do dourado Aqui Que não tinha lugar de guardar Ou seja Está guardado bem aqui Porque eu não tenho lugar Mas é isso Foi diferente Não é curioso Porque eu tenho aqui desmontado o dourado O grafite E a melina Serviço até 2050 Por isso eu não saio de casa mais Eu tenho muito o que fazer aqui Obrigado Obrigado Obrigado